Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu estou aqui com o nosso amigo Chico, e aí Chico? Estamos aqui né? Chegamos da serra agora a pouco pessoal e o nosso amigo Chico, esses dias ele está trabalhando aqui na casa dele para quando o nosso amigo Zé Maria vier puxar o piso aqui já está no ponto né? É, já está aterrado, já é batido né? Aí eu bati a sala aqui Aguou Aguei, bati Aqui ela está no ponto de cimento né? E aí saiu batendo aqui o corredor Vou mostrar para vocês como é que está aqui pessoal Aqui ela está batida, ela está capaz de botar o cimento né? Aí eu bati aqui a sala e saiu batendo aqui o corredor Já está Também já falta só o barrilha para tirar a areia né? A gente bota uma areia para o barro não mudar no Aqui ó No barro né? Porque se não tiver areia ele levanta o tempo de barro Aí esse aqui está batido também né? Esse aqui está batido não, eu aguei Aí vou espalhar uma areia nele para poder bater, porque se não espalhar uma areia nele ele gruda, eu estou indo mais né? Aí eu bati até aqui Daqui para lá já está capaz de botar o piso Isso aqui ó, para ficar rente com o beijo do tivou né? Do baldão Aí aqui falta eu dar uma raspagem aqui, eu aguei para ficar mais mole né? Aí dou uma raspagem, aí depois eu bato É para encalcar que é para ficar o cimento não quebrar né? Aí tá faltando bater mesmo só A cozinha aqui e a porta aqui O resto pra lá tá tudo batido O outro lá já tá batido também? O outro quarto? Não, tá não, tá só a sala e o corredor Eu vou peneirar aquele ariste Que tem lá pra poder desocupar Pra poder bater ele também, né Esse aqui já tá aguado Só tá uma área aí em cima Pra bater ele também É isso aí Aí hoje eu tô aqui com o nosso amigo Chico Eu vou ajudar ele Peneirar um pouco de arisco aqui Pra quando o nosso amigo Zé Maria vinha aqui fazer o serviço Já tá no ponto, né? O serviço que o Zé Maria vem fazer é aqui no banheiro, né? Ele vai fazer o reboco do banheiro, né? Aqui pessoal, ele vai fazer esse reboco aqui Aqui é a escada que vocês fizeram naquele dia Ela serviu pra mim aqui Eu acarrei Essa parte aqui Aqui? Aqui ó Pra botar Cair aquele outro lá Da porta Aqui lá Cair esse aqui, ó Fica com ela Você viu, ó Uma maravilha, né? Chico aqui Maravilha Maravilha Os primeiros vídeos pra gente gravar aqui A gente gravava no sol, né? No sol Quero se escondendo nos pés das paredes pra não... Essas pessoas que me doaram aí Essas quantias de dinheiro aí, né? Pra gente comprar Até ele não Até eu comprei Era madeira e... Madeira pra cobrir, né? Porque tava faltando Mas se eu fosse comprar Eu trabalhando pra ganhar dinheiro Ainda tava do meio Não tem jeito naquele solzão ainda Porque não tinha que ser comperta ainda não Porque madeira é cara, né? E aí tá aí Você tá Realando uma maravilha Dessa daí Uma sombra Beleza dessa Se você quiser Armar uma rede Se balançar já dá Porque já tem Amador, né? No ponto Mas tudo que tá acontecendo aqui É por merecimento de vocês Porque o nosso amigo Chico aqui Tem ajudado muito ali Também na construção Do DIN, né? Eu tô lá Sempre Sempre eu tô lá Esses dias eu tô Talvez o pessoal Ter testa Tinha falta de mim Mas por causa que eu Esses dias A minha coluna Tem me atacado demais, né? E eu Eu não tô lá Nessa semana que passou E Nessa agora Eu não fui E tava Ajeitando aqui também, né? E tava dando Um grauzinho aqui Porque é assim Eu Toda hora que eu Sinto melhorar uma coisa Eu Eu faço uma coisa, né? Porque eu não sei Tá parado também Aí Quando começa a suar Começa Doer o nervo, né? As coxas Aí eu Claro Quando eu melhoro Eu vou de novo E é assim Não pode parar não Aí pessoal Eu vou Dar uma força aqui a ele Generar aqui um pouco De areia com ele Bora lá, né? Bora lá Isso aqui tá aguado já Tá só no ponto de Colocar a areia, né? A gente vai Bater Só uma camadinha de areia Bem fininha por cima Só pra ele não grudar no maio O chate O arice Quando eu tirar o arice Daqui Eu bico tudo aqui E E agou Colocar uma areia também Pra bater, né? Pra ficar no ponto Colocar o cimento Aí esse cimento aqui Foi o que você ganhou Foi Um amigo aí Que doou O saco de cimento Que é o seu Benelli Foi o mesmo que trouxe Um pudim também Foi o mesmo Que ele prometeu A nós Que ia dar A cada um de nós Um saco de cimento Aí tá ele Ele trouxe mesmo O seu Benelli Agradeço a ele, né? Ele doou Esse saco de cimento Pra mim E outro pudim Maravilha, né? E a janela ficou boa Aí, ó Ficou boa Larga, né? Ficou boa Corrente É isso aí Agora, pessoal A gente vai peneirar Um pouco aqui De arisco Aqui tá bom de peneirar, Chico? Tá Bem pozinho Bem chutinho Você bota ele na peneira Ele já cai quase só Lá na Na condição do dia Aquele lá tá mais Ele tá mais molhado, né? Tá Você só bota Duas pá É por isso que sempre Sempre a gente peneira lá Pra deixar já Num ponto Pro outro dia, né? Uhum É porque ele dá muito trabalho É mais trabalho É, deixa ele Você peneira arisco demais Se for pra peneirar arisco Mesmo você peneira demais Porque ele tá bem sequinho Ele cai quase só Vocês viram aí, pessoal No vídeo anterior A gente mostramos lá na serra Onde o nosso amigo Chico Ele morava E graças a Deus É Nosso amigo Chico Conseguiu aí Esse terreno aqui Que a gente já falamos Muitas vezes Foi de doação aqui Do nosso amigo Pedro e Zé Maria, né? É Zé Maria Uma ação de gente boa Aqui Tem um coração bom, né? Só de medo Pra fazer isso aí O cara dá o terreno Mas tinha ainda Construído a casa Deixar ela Capaz de morar, né? É difícil, viu? É Quer fazer isso? Pois é Mas ele tá preparando Um lugar bom pra ele Lá no céu, né? Porque a pessoa A pessoa que tem Um coração bom Do jeito aí Eu acho que Eu acho que ele Tem tudo pra agradar a Deus, né? Assim como também Cada uma dessas pessoas Que vem colaborando, né? Ajudando a gente, né? Isso aí a gente Não pode se esquecer Nunca na vida Porque Através delas É que a gente Tá nessa sombra aqui A gente mostra A situação Na qual as pessoas passam E A gente vai se ajudando A gente mostra As pessoas Fazem as contribuições E a gente vai Se ajudando É, sim A união faz a força Faz a força Pois é E é o que eu sempre digo Pode ter certeza Que A recompensa Vai voltar Para cada um, né? Pois é E eu tô cansado De dizer A união Onde tem a união Deus tá Tá ali presente Pra ajudar a gente Tá aí, pessoal A gente Finalizamos aqui, ó Peneiramos aqui Um traço De arisco Pra fazer a massa Pra A gente rebocar O banheiro Do nosso amigo Chico Aqui já tá Adiantado aqui, né? Pois é isso, pessoal A gente vai finalizando Mais esse vídeo Por aqui Mais uma vez Eu agradeço aí O apoio de cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, Chico Valeu